Bora, bora, não, não, acho que, mano, tenho, tenho, tenho ideias, tenho ideias, bora, essa run aqui vai, essa run vai Matei na base do Burnie, hum, bloquei vive a Stannin, Tagahel mais 30, caralho, eu só tenho um Tagahel e a mais 27, velho Eu não sou desses, desses Tagahel player, não Tenho 5, suave É, mano, é só, é, é só o mago aqui, vai, pra fazer o desafio Só mago, só mago, só mago Jogar a galera pra cima Caralho, chave Chave não, vassoura, vai pra cima, porra, para de resistir as paradas Mano, resistência mil grau essa porra aqui, velho Ô, tô puto já, velho Tomei um hit ali de graça, velho Primeira vez que eu tomo hit, velho Boto fé, meu bom, boto fé Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar a Dizzy primeiro Porque, pra dar S3 já, antes do boss dar um tapa Pra pegar o Cegar e o Attack Down, aí porque eu falei não pega, quer ver? Boa, pegou tudo, pegou tudo Aí, agora Eu ainda Eu tenho que guardar S3 Pra fase dos bichinhos lá, né, velho Então, vou dar S1 Nossa, perfeito Sambu Gamer com a Stenny, bora Resistiu ao ser a harem que ia aplicar alguma coisa Pô, não pega nenhum Poisson também, né, velho Que isso, mano S1 S1 de novo S1, cirarém Eu vou resetar S3 da Dizzy Pra mim ter na próxima fase Tá ligado Mano, resistiu o Poisson de novo, velho Nossa, lindo, lindo Mais um Sambu Gamer Dá ali Deu S... Vai ir pra próxima fase Nice, 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 nice S3 Porra, a Stenny não podia jogar agora, velho Por isso que minha Dizzy tinha que ser mais rápida, velho Minha Dizzy tinha que ser mais rápida que a Stenny Tá, de boa S3 aqui da Vivian Tirou o Poisson da Fera aqui Todo mundo de imune Não interessa Se eu der S1 ou S3 vai, tipo Vai matar, tá ligado Então o rolê Nossa, eu vou tomar 3 3 auto-ataque agora, velho Minha... Nossa, mano Mano, minha Dizzy tinha que ser mais rápida, velho Será que eu dou S1 e torço pra não matar? Vai matar, velho O que eu tô querendo ganhar, tá ligado Ah, e a Vivian fez o favor De garantir que ia matar, né Ó, foi tudo no Alotes Ah, na Vivian, porra Puxou aqui Terminou de matar o resto Top artefato Artefato salvando vidas S3 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 da Dizzy Pra dar o Cegar e a taquidão Vamos forçar com a Stenny agora S1 O Shield saiu Vamos ver se ela tomar dano Tá, pegou um Poison aqui Mas tá suave Vou dar um arquinho De cozinhar meu macarrão É isso, mano Puxou a Alotes S1 com a Alotes Nice Nice S1 Quase tem S3 de novo Ih, foi pra fase lá, velho Ah não, mano Não foi não Mas ela se puxou e Caralho Dois Poison, né, velho Nossa Senhora Não tem S3 ainda Ô Sirara, hein Pelo amor de Deus Dá uns debuffs aí, velho Tá, tirou um Poison da Stenny ali Eu acho Imune Não compensa Burnar a Stenny Sem o buff de ataque, velho Vai morrer S3 Vou soltar a arquinha aqui, velho 20k de dano Buff de dano crítico pro time S1 Vivian morreu S1 S1 Porra É isso aí, caralho Fizemos GG GG, porra Bora Bora Tchau 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 Tchau, tchau.